Mas eu não desisto, eu persisto, juro que insisto, o diabo diz Eu sei que a minha vez, logo lá vai chegar, tenho fé no coração Mas eu não desisto, como a minha mãe que acorda de manhã Pra colocar o ar naquela vez unida, assim sou eu, a lutar pelos meus sonhos Os meus sonhos